É isso aí pessoal, quinta-feira 24 de março de 2016, Santos, ponta da praia, estou aqui em cima do Deque do Pescador, que é uma plataforma de pesca, que foi criada bem em frente ao Museu de Pesca, ali olha lá, na ponta da praia. Aqui a gente tem uma visão bem legal, já vi vários vídeos aqui, inclusive ali do outro lado na Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, também na Praia do Góis, mas é sempre bom vir aqui para apreciar essa vista aqui, olha só o mar Horizonte, o mar e a Baía de Santos. Daqui a gente tem uma visão bem legal, porque a gente vê toda a Orla de Santos e também em São Vicente, o centro da tela está a Ilha Porchat, a Ilha Porchat que fica já em São Vicente. Depois a gente vê toda a Orla de Santos. Enfim, um vídeo rápido só para mostrar para vocês, para quem é de Santos e já faz algum tempo que não está aqui, matar as saudades, então acho legal esse retorno que as pessoas dão nos comentários sobre isso. E a gente tem a visão aqui da ponta da praia, então o Deque do Pescador sempre é um lugar legal, além de as pessoas virem pescar, você pode sentar aqui, tomar um sorvete, ou ficar aqui sentado só apreciando esta vista que de fato é algo bem relaxante, bem anti-estresse, vamos dizer assim. Aqui também a entrada e saída dos navios com destino ao Porto de Santos. Notem que esse tempo aqui tem dias que está uma movimentação tremenda de navios entrando e saindo. Hoje até agora não vi nenhum navio aqui, nem entrando nem saindo, mas deve estar que daqui a pouquinho vai aparecer algo. Ok? É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.